Ai gente, eu tava ansiosa pra chegar hoje, pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. Por quê? Eu ganhei esse chocolate aqui, ó, você já comeu ele? Ganhei esse chocolate de uma amiga minha, muito querida, e eu falei assim pra ela, vou fazer um vídeo com esse chocolate, algo relacionado à amizade. Foi em maio que eu ganhei esse chocolate, e aí eu pensei, vou guardar pra fazer o vídeo no dia da amizade, dia 20 de julho, hoje. Olhei a data de validade, setembro, então dá tempo. Coloquei na geladeira e torci pro Alexandre não ir lá ver, e acabar comendo, né? Eu sempre tive o desejo de reunir todas as minhas amigas, sabe? Tipo, um aniversário, ou então um dia do amigo, algo assim que fosse especial, com todas juntas, pra elas se conhecerem. Eu fico imaginando como seria, gente. Ou iam se amar ou se odiar, ou nenhum dos dois, né? Iam ser indiferentes umas às outras. Porque a gente não é obrigado a gostar dos amigos dos nossos amigos, né? A gente gosta só do amigo. Mas eu pensei nisso. Como é algo difícil de se fazer, porque eu não sou nada festiva, gente. Eu gosto de ir na festa dos outros, mas se depender de fazer uma festa e chamar alguém, aí, meu filho, você vai ficar sentado esperando. Deitado, deita, que é melhor, pra não cansar. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, nessa data de hoje, dia do amigo, feliz dia do amigo, pra homenagear aí as minhas amigas, que são especiais pra mim. Eu tenho aqui comigo e no cenário 12 coisas que foram presentes de amigas. E eu quero que você, que é minha amiga que tá assistindo a esse vídeo, identificou aí alguma coisa que foi você que me deu, já coloca nos comentários. Fui eu que dei isso. Fui eu que dei aquilo. Eu vou ter maior alegria em saber que você assistiu esse vídeo. Eu espero que você se sinta homenageada. E se você me deu alguma coisa e não apareceu neste vídeo, me perdoe. Eu sou muito esquecida, gente. Tô comendo muito queijo. Me dê de novo. De repente, quem sabe, sai no próximo vídeo. Ano que vem, né? Dia do amigo. Então vamos a essas 12 coisas. Eu quero que você tente adivinhar quais são elas. E aí nos comentários você coloca quantas delas você acertou. A primeira é muito fácil. É o chocolatinho, né? Esse chocolatinho de cocada, gente. Minha amiga me deu porque ela sabe que eu gosto muito de cocada porque me remete à infância com meu pai. Então ela, na ausência da cocada, ela me deu esse chocolatinho. Achei muito inteligente essa escolha, hein? O outro presente é essa agendinha com cactos que eu amo. O ano já tá entregando, né? Já vão dois presentes aí. Esse brinquinho aqui do infinito, que é muito especial aí falar sobre o infinito, né? Da pano pra manga. Eu não sou muito uma vaidosa, não. Quem me conhece sabe, né? Mas eis aqui o brinquinho, que eu guardo com muito carinho. Esse cordãozinho também, ó. Esse cordão é antigo. Esse batom lindo, que eu também não sou de usar maquiagem, mas esse batom é top. Esse casaquinho aqui também tem uma história de altruísmo em cima dele. Comigo aqui no meu pé tem um par de chinelo. Mas um de cada pé, que foram duas amigas, tá? Que me deram. Ó, esse azulzinho, que é minha cor favorita, azul. E esse brilhosinho aqui, top demais, né? Agora aqui. Vê se você adivinha. Esse homem de ferro aqui não foi presente pra mim. Foi pro Sansão, mas tá valendo, né? Esse daqui, esse porta-retrato aqui, gente. Ele é o mais antigo de todos esses. Vê se você adivinha quantos anos ele tem. No final do vídeo eu vou contar pra vocês. Esse outro porta-retrato foi presente de duas outras amigas. E esse cacto aqui, ó. Aqui em cima, também foi presente de outra amiga. Então, já foi tudo, né? Vamos ao tema amizade, amigo. Já percebeu como a palavra amigo se banalizou nos dias atuais? Antigamente, quando você falava que alguém era amigo, é porque aquela pessoa era um irmão, né? Porque, afinal de contas, o amigo nada mais é do que aquele irmão que a gente escolhe. E hoje em dia, qualquer um é amigo. Você conheceu a pessoa hoje, você chama de amigo. Às vezes você nem conhece, é através de rede social e você já chama de amigo. Porque hoje em dia é assim. A palavra mudou. Mas o sentimento de amizade, ele continua sendo o mesmo. E quem é amigo, não precisa que você chame. Não precisa que você dê nomenclatura, porque ele sabe. Uma coisa também que a gente precisa aprender a distinguir, eu principalmente, é quem é amigo de quem é apenas generoso. Às vezes a pessoa te faz um favor, te faz uma gentileza, e você já fica iludido ali, achando que a pessoa é tua amiga. E não é. Ela só é uma pessoa gentil, que te fez um favor, que te fez uma generosidade. E às vezes você se ilude com isso. E às vezes você se decepciona. E às vezes também você decepciona. E isso faz parte. As relações são assim. As pessoas são complexas. Elas são diferentes. E os amigos também são diferentes uns dos outros. Você vai ter 20 amigos e nenhum deles vai ser igual. Então não espere que o amigo A faça a mesma coisa, ou tenha a mesma atitude que o amigo B. Cada amigo vai acabar exercendo uma função diferente na sua vida. Por exemplo, quando você tiver afim de desabafar, de chorar, você vai ter sempre aquele amigo que você vai lembrar dele de cara. Você vai porque ele tem ouvidos atenciosos. Quando você tiver afim de dar boas risadas, você vai procurar aquele teu amigo que é mais engraçado. Quando você tiver afim de conversar, de ter um papo um pouco mais cabeça, mais sério, você tem aquele outro amigo específico. Quando você precisar de uma ajuda, de uma grana, de um socorro, você vai ter aquele amigo que vai largar tudo e vai te ajudar. As pessoas são diferentes. Os amigos são diferentes. É como um jardim. Nem todos são cactos. Nem todos são girassóis. Nem todos são orquídeas. Nem todos são rosas. Cada um tem uma função específica. E assim como um jardim, é a amizade. Amizade, você precisa cuidar. Você precisa regar. Todo mundo quer ter um jardim bonito, florido, não é? Mas e para ter isso, tem que cuidar. E hoje em dia, está cada vez mais difícil cuidar desse jardim que é a amizade por conta do distanciamento ocasionado pelas redes sociais. Hoje em dia, você não liga mais para o seu amigo. Então, você manda um zap. Aí a pessoa lê quando pode, te responde quando dá. E as amizades vão se esfriando. Hoje em dia, você não dá mais um abraço. Você não sai mais para comemorar. Você manda lá um cartãozinho virtual, né? Uma artezinha, feliz aniversário, uma figurinha, um emoji. E as relações vão se esfriando. É por isso que tem que ficar muito atento. Porque as relações, elas precisam ter raízes fortes. Você precisa cuidar da tua amizade, do teu jardim. Porque senão ele vai enfraquecer. E aí quando você olhar ao redor, cadê o teu jardim? Está murcho, está morto. Eu confesso que eu sou muito exigente com esse lance de amizade. Eu não sou Roberto Carlos para ter um milhão de amigos. Então eu não vou aí fazendo amigos à torta e à direita, não. Sou muito seletiva. E eu coloco as pessoas, ai meu Deus, não me queiram mal por isso. Mas eu coloco as pessoas, as possíveis candidatas a minhas amigas, numa espécie de estágio probatório da amizade. E ali eu vou analisando, avaliando para ver se a pessoa possui as características que eu considero indispensáveis numa amizade. E depois que passa nesse estágio probatório, não significa que vai ser amigo para sempre. Porque amizade é igual casamento. Às vezes pode durar uma vida inteira, outras vezes não. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que quando eu a conheci, eu pensei que aquela amizade não ia durar um verão. E não. Hoje, até hoje, ela é minha amiga e é uma das amizades mais antigas que eu tenho. Faz parte. Está tudo bem. E se a amizade acabar também, está tudo bem. É porque as pessoas são diferentes. O tempo passa e a cabeça das pessoas mudam. A nossa também. O caminho da gente, às vezes, muda. E a amizade, às vezes, se rompe. E está tudo bem, gente. Não é o fim. O mundo não vai acabar. A vida é cíclica. As coisas se renovam diariamente. O importante é que você viva com intensidade, com verdade. É que você não se furte de viver as emoções, né? Já que eu citei o rei Roberto, né? O importante é que emoções eu vivi. Isso é o que importa. Não se furte de fazer amigos com medo de ser decepcionado. Porque, certamente, você será decepcionado. E você também vai decepcionar. Se o amigo não é aquilo que você espera, também quem foi que disse que você é aquilo que o seu amigo esperava? Perdoe. Ame. Não exija demais do outro. Porque quando você se decepciona, significa que é porque você esperou demais do outro. Então, a culpa não é do outro. A culpa é sua. Não espere demais. Eu vou encerrar esse vídeo deixando para vocês três frases e uma missão. Essas três frases são as que definem bem o que eu penso acerca de amizade. Vou ler para vocês. Amigo não é aquele que dá o ombro para você chorar, mas é aquele que chora junto contigo. Amigo é aquela pessoa que você confia para contar tudo sobre a sua vida, sem necessariamente precisar fazê-lo. Amigo é aquele que conhece todas as nossas imperfeições e mesmo assim gosta da gente. Eu sou grata a Deus por todas as amizades que ele me oportunizou. E eu não poderia deixar de mencionar aqui o meu grande amigo que me deu o meu maior presente, que é o Sansão, meu amigo, meu esposo, meu companheiro fiel, Alexandre. Um beijo no seu coração. Muito obrigada por você ser essa pessoa tão especial que Deus colocou na minha vida. E eu quero finalizar deixando uma missão para você. Resgate uma amizade antiga. Vá lá naquele seu amigo esquecido, que se afastou, que você se distanciou, ou que se distanciou de você. Aquele amigo que você pensa que não gosta mais de você. Às vezes ele está pensando o mesmo de você. Eu passei por isso. Eu perdi uma amiga. Eu julguei uma amizade perdida. E eu lamentei muito por isso durante muito tempo. E recentemente Deus me resgatou essa amizade. Graças a Deus. Obrigada, sim. Então aquilo que você julga está perdido, sabe? Aquele jardim, aquela plantinha que está seca ali nas últimas. É a sua amizade que você pensa que morreu? Não. Ainda tem vida. E a missão que eu deixo para você é essa. Resgate essa amizade. Pega o telefone, liga, vai lá. Dá um abraço. Resgate essa amizade. Vale a pena. Um beijo no coração de vocês tudo. Um beijo no coração de vocês. 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 Tchau, tchau.